A integração lavoura-pecuária surgiu pela necessidade da própria lavoura, pela diversificação, a necessidade de diversificação e a sustentabilidade que a gente espera na agricultura. Então, através da pecuária, me parece que o processo fica mais sustentável. Muda a perspectiva, muda aquela visão de sustentabilidade, de deixar o processo futuro de uma forma alinhada, porque você não pode entregar o solo, ou não deve, pelo menos, entregar o solo pior do que quando você recebeu. Então, a gente está imaginando que vai conseguir deixar as coisas muito melhores do que quando nós recebemos. Sempre você tem resultado positivo na integração, você consegue agregar produtividade à soja e você agrega muita produtividade à pecuária. Então, eu acho que os dois são um casamento perfeito. Na verdade, aqui ainda não colocamos a lavoura no meio da floresta. A gente está integrando aqui a floresta e a pecuária só, nesse caso. Porque eu acho que, hoje, com o uso muito intenso de herbicidas e outras coisas para você fazer o plantio na palha, fica difícil de você conseguir fazer isso no meio da floresta sem prejudicar a floresta. Então, num primeiro momento, a gente está pensando na floresta e na pecuária. Surgiu, assim, de uma vontade de ter algo valioso para explorar no futuro. Infelizmente, ou felizmente, a gente vai ficando mais velho. Uma hora vai precisar de algo diferente. E a necessidade de diversificar, de tirar os ovos da mesma cesta, mudar, diversificar e correr menos risco. Então, a pecuária e a floresta, ela coloca o boi na sombra e coloca o boi para ajudar as árvores. Então, essa associação me parece, além de produtiva, ela me parece muito bela. Então, esse é um dos pontos. Dificuldade sempre existe. Você tem que aprender todo dia. Isso em qualquer coisa que você faça, você tem que aprender. A dificuldade maior que a gente está notando em algumas espécies é a predação da casca. Aí você tem que entender por que o gado está fazendo isso, tentar entender pelo menos. Ou, através disso, selecionar as variedades que são menos suscetíveis. No caso da teca, parece que vai indo muito bem. O eucalipto, ele tem uma certa suscetibilidade e os mógnos estão sendo os mais prejudicados, é o que a gente vê aí. Mas, a gente vê também que a faixa etária do gado tem muito a ver com isso. A mineralização nem se fala. E o manejo também é outro ponto. Eu acho que a primeira coisa teria que trabalhar com um material menos suscetível. No caso, a teca me parece ser o menos suscetível. E esse aprendizado seria muito mais no distanciamento entre linhas. Eu acho que dá para trabalhar diferente. Tem algumas coisas que seriam mais interessantes. Você vê, aqui tem linha dupla. Se você for olhar na linha dupla, eleve a inclinação, mas cada uma tem uma inclinação para um lado. Eu acho que linha única tem a tendência de ser mais reta. Então, acho que isso é uma coisa, é um aprendizado daqui. E algumas, como os mógnos, me parece que não tem viabilidade no processo. O eucalipto também tem, onde ele está em linha dupla, também tem essa envergadura para fora. Se bem que o que está aqui em linha dupla está para além, isso não tem muita importância. Mas, eu acho que a linha dupla não é bem-vinda, não. Eu sou meio suspeito a falar, eu gosto muito da pecuária. E o produtor de soja nem sempre gosta da pecuária. E o produtor de boi nem sempre gosta da soja. Então, eu acho que o sujeito vai fazer agricultura e pecuária pensando nos dois como um conjunto. Porque se ele ficar separando as coisas, ele não vai ter sucesso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto